Você está buscando por chatbot? Quer conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto? Quer conhecer também como implementar gratuitamente usando o ManyChat, uma plataforma gratuita para a implantação de chatbot? Confira as dicas e as informações que eu vou passar agora. Bom, o primeiro item é o que é um chatbot? Um chatbot é basicamente um robô que vai estar respondendo algumas perguntas. Só que a grande vantagem do chatbot é que além de responder as perguntas e atender as pessoas que estão entrando em contato com você através da sua fanpage ou através do seu site, o chatbot pode ser configurado para coletar informações dos usuários. Ou seja, você pode fazer uma interação com as pessoas e através dessa interação você consegue coletar nome, e-mail, telefone. Ou seja, você transforma essa pessoa em um lead e você pode transferir esse lead para o teu funil de vendas. Então, isso é uma excelente vantagem que o chatbot proporciona. Bom, o chatbot pode ser utilizado de várias formas. Uma forma muito interessante, muito inovadora do chatbot é que ele pode ser instalado num site, ou seja, no seu site ou no site do seu cliente. E quando o cliente manda uma mensagem para você, na verdade, essa mensagem vai para o seu Facebook. Ou seja, vai para a sua fanpage e você vai interagindo tudo por lá. Ou seja, aquela folia de você ter um chat no teu site, independentemente, vai acabar. Você vai poder ter um chat e esse chat vai ficar integrado com o teu Facebook. Você vai responder somente o cliente através do Facebook, mesmo o cliente entrando em contato através do seu website, ou através da sua fanpage, obviamente. O chatbot é possível configurar iterações. Ou seja, dependendo de uma iteração que o seu cliente faça, você pode configurar uma ação. Se a pessoa entrou em contato para pedir dúvida sobre algum item, o chatbot pode responder para essa pessoa automaticamente e ir automaticamente coletando dados dos usuários. Então, é totalmente personalizável. Isso é uma grande vantagem. Agora, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada ManyChat. É uma ferramenta muito poderosa e tem um plano gratuito onde você vai poder utilizar. Então, basta acessar o site do ManyChat. Eu vou deixar um link de um vídeo tutorial em inglês aqui, aqui abaixo nos comentários. Então, acesse esse tutorial. Ele é um tutorial em inglês. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos nossos comentários que eu vou ter um grande prazer em te ajudar e vou poder te explicar como você pode usar o ManyChat para o seu negócio. Aí vai uma dúvida. Quando você vai começar a utilizar o ManyChat ou um chatbot, por exemplo? Uma grande vantagem é quando você já tem um número de pessoas entrando em contato com você. Se você tem poucas pessoas entrando em contato com a sua marca ou com o seu negócio, talvez não seja o momento ideal para você instalar o chatbot. Mas já é bom você começar, às vezes, a se adaptar e começar a utilizar desde o início. Só que veja bem, se você tem que configurar várias perguntas ou vários retornos automaticamente, Então, é muito interessante você já saber o que o seu usuário pergunta, o que os seus clientes estão perguntando, para que você já configure o ManyChat ou o chatbot de uma forma adequada para responder o seu cliente rapidamente e também coletar dados, coletar informações para que você converta esses contatos em leads e aí você possa fazer o seu pós-venda, trabalhar no seu funil de venda e assim por diante. Então, essas são grandes vantagens de utilizar o chatbot e o ManyChat. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre como utilizar o Facebook Message Boot, o ManyChat ou o chatbot, deixe um comentário agora e também inscreva-se no nosso canal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.